Música 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 Hey. Hey. You okay? Yeah. I just just tricked myself out. I need someone to call me down. What happened? I was driving past the raceway and I could have sworn I sold Mercer working on a car. What? É isso que meu brain disse! Então eu saquei os braços, saquei em reversa, e me olhava e olhava esse cara de fora da rua. E? Não foi ele. Só um velho com o velho. Ele não pareceu muito assim, mas eu estava se sentindo. Onde você está agora? Justo parado na rua. Mas o que se fosse ele? Ele foi embora. Missing presumed dead. O que é isso? Nós deixamos ele para Taurus. Ele realmente perdeu? Ou você só deixa ele ir. Você acha que ela disse? Eu não sei não saber. Algumas coisas você tem que deixar de sair. Nós fizemos a coisa correta. Ele está fora da imagem de uma maneira ou outra. E mesmo se ele ainda está aqui, o lugar que ele não vai mostrar é Palm City. Nós estamos seguros. Relativamente. Bem, sim. Quem quer que seja seguros todo o tempo? Você está certo. Você está certo. Eu vou deixar ele. Eu vou deixar ele. Obrigado por ouvir a uma espécie. Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá.